Seja na derrota ou seja na vitória, o inferno nos aguarda. E se a vitória não é garantida, revelar sua força é a coisa mais idiota que você pode fazer. Uma frase interessante vinda diretamente do mundo de Hunter x Hunter que cai perfeitamente para os seus momentos atuais dentro do mangá. A guerra de sucessão está a todo vapor, um jogo mortal onde irmãos se degladeiam e somente um pode sair vivo e vencedor para então assumir o trono do império Kaqin. O financiador da viagem mais recente para o continente negro e que lugar melhor para acontecer esse duelo no mesmo navio que parte para o continente escuro e mortífero. Cada um desses príncipes recebeu algo completamente novo e poderoso. As bestas feitas de Nen, feras insanamente fortes e com restrições que superam em muito as correntes de Kurapika e se aproximam talvez de Gon adulto. Quero saber o que eles realmente fazem, então se liga e vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari que faz um vídeo para vocês como vocês estão. Espero que todos estejam muito bem hoje trazendo um vídeo explicativo sobre todas as bestas de Nen. Seres poderosos introduzidos na série e que foram basicamente o que levaram o império Kaqin a ser a superpotência que é hoje. Força e poder estão em jogo. Então espero que você se divirta com esse vídeo e se você for novo no canal aproveita para se inscrever e ativa o sininho para receber todas as notificações. Se você já é inscritão ou galáctico aí do canal deixa um like para dar uma fortalecida e agora sim vamos descobrir todos os segredos das feras de Nen. Na era dos senhores de guerra rivais, Kaqin era um país muito pequeno que vivia ameaçado de ser absorvido pelos seus países vizinhos. E naquela época, de acordo com diversos manuscritos muito antigos, o primeiro rei de Kaqin conjurou uma coisa chamada a Urna Semente e colocou todos os seus filhos brigando em um concurso de sucessão pelo seu trono, que é a base para Kaqin ter se tornado a superpotência que é hoje. Essa Urna, chamada Urna Semente, é inspirada em uma magia que tem muito dentro do folclore japonês chamada Vermitoxina. Os feiticeiros misturavam vários insetos dentro de uma jarra e os deixavam se degladiar e se matarem até que apenas um desses insetos conseguisse sobreviver. E os fluidos desse inseto que sobreviveu seriam utilizados para envenenar o indivíduo e colocar uma maldição que o controlaria. As bestas espirituais guardiãs ou simplesmente chamadas de bestas de Nen, a King Hunter x Hunter são do tipo parasita. As habilidades do tipo parasita são muito semelhantes às maldições e geralmente acabam sendo conjuradas, ou seja, entram no campo de conjuração. Essas bestas agem sem consciência ou controle do seu hospedeiro, defendendo eles e em casos raros também atacando. A pessoa que recebe a habilidade dessas bestas pode nem estar ciente da sua existência ou nem mesmo precisa ser um usuário de Nen. E se não for um usuário, ela não poderá ver a besta que fica sempre ao seu lado. Esse último caso geralmente é o mais favorável para essas bestas parasitárias, porque o hospedeiro não sabe que a sua aura está sendo drenada por essa fera e acaba se sentindo apenas cansado. Lá no mangá de Yu Yu Hakusho, onde Togashi também é o escritor, temos um ovo que é dado aos novos detetives espirituais. Depois de um tempo uma besta espiritual nasce desse ovo e a sua aparência, personalidade e poderes são muito semelhantes aos de quem guardou aquele ovo. Todo o processo é muito semelhante aqui em Hunter e Hunter. Temos a cerimônia com a urna da semente, onde o futuro hospedeiro, no caso o príncipe, concentra o seu desejo pela coroa e oferece uma gota de sangue dentro da urna. Depois coloca a sua mão na abertura da boca e nesse ponto acaba saindo uma fumaça roxa e de dentro da urna uma pequena fada surge segurando um pequeno ovo. Ela acaba inserindo esse ovo dentro da boca do hospedeiro e assim os príncipes receberão uma besta do espírito guardião. E quando o ovo chocar, a besta enfim irá nascer. Depois de receber o ovo, tentar escapar da guerra de sucessão vai resultar na morte do fugitivo por inúmeras mãos fantasmagóricas que aparecem ao redor desta pessoa. O que coloca aqui alguns tipos de restrições e condições na cerimônia para fazer as bestas espirituais aumentando em muito o poder delas quando por fim nascem e passam a se alimentar da aura do seu hospedeiro. Como fonte de energia e assumindo também uma forma e habilidades que são muito influenciadas pelo caráter e disposição de cada um dos príncipes. Quanto mais desagradável o caráter daquele príncipe, mais repugnante, obsceno e ameaçador será o seu animal. Como a Fera Nem não é uma criação direta do seu hospedeiro, no caso os príncipes, ela não pode ser controlada à vontade. Ou seja, ela age por conta própria. Todas as bestas de Nem espirituais estão imbuídas de duas regras principais dentro da guerra de sucessão. As bestas não podem lutar e se matarem entre si e elas também não podem atacar outro humano que tenha uma besta de Nem como um guardião. Mas concedem poderes e estratégias para cada um de seus hospedeiros que beneficiam de uma outra forma dentro da guerra de sucessão. Como por exemplo manipular pessoas próximas aos outros príncipes. Bom, cada besta espiritual de Nem é dotada do seu próprio tipo de Nem que pode acabar até mesmo diferindo do seu hospedeiro. E agora falando das bestas de cada um dos príncipes. Só lembrando que dentro do mangá, independente de ser um bebê ou uma mulher, ele ou ela também acabam sendo chamados de príncipe. E a primeira que vamos falar é de Wobli. Que é uma garotinha que basicamente ainda é um bebê e acabou no meio dessa guerra de sucessão. Ela é o 14º príncipe do Império Ka-Kin. Como ainda é uma criança, Wobli não tem caráter definido e ainda é completamente dependente dos adultos. A sua autoridade é puramente nominal por conta de ser uma herdeira do trono. No entanto, possivelmente como resultado da cerimônia feita lá na urna das sementes. A bebê, o Wobli, parece ter uma adquirida ali, uma consciência até paranormal. Porque foi capaz de sentir intenções maliciosas destinadas a ela. A sua besta Nem é a única e atualmente desconhecida para todos os efeitos. Talvez por seu caráter não ter se formado ainda. Ou o fato de que a besta não se mostrou também pode ser devido, entre outros fatores, ao Wobli ser demasiada jovem para conseguir invocar. Ou mesmo o espírito guardião talvez possua uma outra capacidade, que seria a forma contrativa onde as habilidades de Enem são ativadas após o usuário receber qualquer dano. E com isso a fera acaba devolvendo ao agressor. Quanto maior a ameaça, maior o dano. O próximo é Marayan, o décimo terceiro príncipe. A sua besta espiritual é muito interessante e se assemelha a um dragão chinês. Fato curioso é que o seu tamanho cresce em um ritmo bem anormal. E que a sua aparência acaba refletindo bastante o estado de espírito desse príncipe. As mudanças na aparência da besta refletem basicamente os sentimentos do príncipe Marayan. Após a morte da sua irmã, o animal Nem tornou-se enorme e coberto de espinhos. Entre os poderes, essa besta é responsável por colocar de forma incrível uma barreira, espaço temporal em torno da sala onde o príncipe está hospedado. É permitido qualquer um sair dessa sala, mas quem tentar entrar de fora é transportado para uma sala alternativa e completamente vazio. Alguém fora da sala não será capaz de ver o seu conteúdo ou mesmo ouvir os sons que vem de dentro dela. Mesmo que a porta esteja aberta. Isto sugere que o animal de Nem de Maranhão pode utilizar o tipo de emissão e conjuração ou talvez uma combinação desses dois tipos de poderes. Temos então Momose, o décimo segundo príncipe, onde a besta espiritual de Momose parece um enorme rato. Ela consegue atravessar paredes e fato curioso é que é muito sensível para conseguir reagir a respostas não verbais às suas perguntas. E estas perguntas que ditam seu verdadeiro poder. Por exemplo, a fera Nem perguntar a qualquer alvo se eles são, entre aspas, livres. Se o alvo responder que não, uma réplica em miniatura da besta Nem irá aparecer nos ombros do alvo e vai o incomodar até que eles respondam afirmativamente a resposta da besta. A réplica pode ser vista e ouvida apenas pelo alvo. Se o alvo declarar que sim, ele é livre, aí brilha o poder da besta de Nem. Ela acaba assumindo o controle de sua mente com manipulação e implantando um pequeno ursinho de pelúcia dentro do ouvido da vítima e forçando ali o alvo a matar todos os que o rodeiam. Uma ótima arma contra a guarda-costas que cercam todos os príncipes. Caso não seja possível efetuar o ato da manipulação, a réplica deixa o corpo do seu hospedeiro libertando ele do controle. Temos então as gêmeas Fugetsu e Kachio, respectivamente, décimo primeiro e décimo príncipe. Começando pela besta Nem de Fugetsu, que existe como uma espécie de buraco de minhoca através de um tipo simbiótico com a sua hospedeira. A habilidade de teletransporte chamada porta secreta pode manifestar uma pequena porta que é muito idêntica à entrada de um playground onde as irmãs gêmeas brincavam quando eram crianças. E Fugetsu ao rastejar por esse túnel consegue se mover para outro local emergindo de uma abertura muito semelhante a uma escotilha. Ela pode se mover para qualquer lugar. A porta se torna indetectável assim que Fugetsu a fecha e esta porta só pode ser aberta por ela e por Kachio. Uma habilidade que parece incorporar muitos elementos de conjuração e possivelmente emissão. Bom, a porta ela aparece uma vez por noite e acaba deixando aí Fugetsu completamente drenada e sem energia após o seu uso. Já a sua irmã Kachio tem uma habilidade que eu posso colocar que é bastante singular. A sua besta se chama Sem Você. A besta nem de Kachio não tem forma e a sua ativação depende completamente da capacidade desencadeada pela morte de um dos gêmeos. Ou seja, se um dos irmãos morrer a besta torna a aparência a personalidade do príncipe falecido e fica ao lado do outro protegendo-o até a morte. A réplica é visível para a outra gêmea e tão perfeita que é quase indistinguível da sua original. O que pode ser utilizado de diversas formas estratégicas por Fugetsu. Como Kachio veio a morrer, a habilidade da sua besta é tecnicamente um nem post-mortem. Embora atualmente não se saiba realmente se tem benefícios por conta dela estar ali, se existem habilidades. Não sabemos o que ela realmente pode fazer. A única coisa que realmente sabemos é que o nem fica mais forte após a morte. Eu sou bem curioso para ver o que vai acontecer com esta besta nem que eu achei muito curiosa. Bom, agora aqui a coisa fica séria. Para mim é uma das bestas mais poderosas de todas. A de Halkenburg, o nono príncipe do Império Kakin. A sua besta nem por si só é um aprimorador, mas tem muito mais do que isso. É capaz de afetar grupos inteiros, também sendo capaz de usar manipulação. Ou seja, ele tem a capacidade de imprimir uma pera nas costas da palma esquerda de Halkenburg e dos seus guardas. E todos os seus guardas acabam se tornando fontes de energia para o próprio Halkenburg. Quanto maior o número daqueles com a marca da pena que se reúnem sob o príncipe, maior é o seu potencial. Inclusive é dito aqui que quando o grupo unifica e ativa toda a sua capacidade, atinge o nível mais alto entre as habilidades de Nen. E isso é muito curioso porque mesmo o Kurapika com todas aquelas restrições percebeu que ele não podia fazer nada contra aquele poder. O que é aprimorado pela besta aqui não é o seu poder, a sua força como os outros aprimoradores normais. Mas o seu potencial de Nen, o potencial de Halkenburg disparou rapidamente até o ponto que basicamente ele era do nível de uma formiga que era o mesmo do nível dos gênios puros como o próprio Jim. Capaz de criar uma habilidade de Nen em um piscar de olhos. Isto lhe permitiu simplesmente criar um Hatsu desejado numa fração de segundos. Assim como o Piton fez com sua própria habilidade, o Dr. Blight. Pra ser sincero, esta besta pode utilizar todos os tipos de Nen. Aprimorador, pois aumenta o potencial de Nen. Transmutação, onde cria o arco e a flecha. Emissão, ser capaz de sustentar a flecha uma vez que ela é disparada. Conjuração, as penas que são colocadas nas pessoas. Manipulação, apagar as memórias das pessoas quando receberam a pena. E o fato também de terem desmaiado. E por fim temos a especialização, onde é transferido toda a vontade e a aura de um guarda para o corpo visado. Para aqueles que se perguntam se Halkenburg sabe utilizar Nen. Sabemos que os seus guardas seguem um treinamento com o Kurapika há quase uma semana dentro do navio. E receberam a explicação sobre como utilizar a aura. Então o Nen não é algo completamente desconhecido para Halkenburg. Mas mesmo assim, mesmo com pouco conhecimento. Ele criou uma habilidade que exige a morte de um dos seus subordinados para cada flecha que ele dispara. Por que ele fez isso? Porque sabemos que o Nen fica mais forte após a morte. Halkenburg mostrou pouco, mas já se tornou uma das pessoas mais fortes de todo o mundo de Hunter e Hunter. Com esse poder absurdo da sua besta de Nen. Temos a besta Nen de Sire Sire que é um manipulador com uma habilidade do tipo de indução. Que acaba tornando o seu controle um pouco mais fraco. Mas é capaz de influenciar um grande número de alvos. Está diretamente ligado a Líbido e tem o poder de conseguir influenciar aqueles que inalam o vapor que sai de dentro dessa besta. Isto basicamente permitiria que Sire transformasse todo o Império Kakin na ditadura mais segura do mundo. Pois todos estariam a seu favor já que ele consegue influenciar todo mundo. Imaginem isto dentro de um barco que pode vir a causar. Próximo é Lusurus, o sétimo príncipe. A besta de Nen de Lusurus se parece muito com uma centopeia que é grande e até sinistra. É um conjurador que também utiliza manipulação. Tem a capacidade de conseguir montar armadilhas que acabam materializando o que o alvo deseja como isca. Quando o alvo sacia o seu desejo a armadilha por fim é lançada e a habilidade ativada. Com isso os alvos caem sob o controle do príncipe. É muito parecido com o que o rato de Momose faz. Mas aqui é um pouco mais perigoso pois a armadilha vem diretamente do seu maior desejo. Temos Tyson, o sexto príncipe que tem uma besta Nen do tipo emissor. Com uma capacidade que eu posso colocar até mesmo interessante e que lembra muito o poder de uma das calamidades lá do continente negro, a PAP. Por meio de pequenas bestas de Nen que parecem lagartos, elas se apegam a quem escuta os ensinamentos de Tyson. E essas feras acabam coletando aura e concedendo felicidade em troca. À medida que aumenta a quantidade de felicidade, cresce também a dedicação do alvo, a doutrina de Tyson. Se um único tabu for quebrado por conta dessas vítimas, uma punição severa é aplicada ao seu seguidor. Não sabemos ainda, mas certamente essa besta, assim como o PAP, deve sugar a aura do alvo até se tornar uma casca. Tsubepa, o quinto príncipe, tem uma besta que também eu posso colocar que é muito singular. Inicialmente do tipo transmissor, pode sintetizar vários medicamentos e produtos químicos com todos os tipos de efeito dentro do seu corpo. Ou seja, desde remédios e curas a doenças e armas químicas. Basicamente uma besta que pode ser uma panaceia como uma bomba relógio prestes a explodir. Temos então a estrela desse arco, o nome pronunciado do quarto príncipe Tsarindnish. Ou pela romanização oficial, Tsarindnish. Vou chamar por esse último porque fica um pouco mais fácil o entendimento. Bom, além de ser um gênio nas habilidades Denen, Tsarindnish possui uma das bestas mais poderosas que já vimos. Mas mesmo assim vimos muito pouco do seu potencial. Sua principal habilidade aqui é desencadeada quando alguém mente para o príncipe. A besta acaba marcando o seu alvo com a sua língua e a besta do espírito guardião avisa a vítima que na próxima vez que ela mentir para o seu anfitrião, ela deixará de existir como um ser humano. Ao receber o aviso, o alvo acaba sendo nocauteado por alguns minutos. E uma ferida começa a se espalhar e aumentar aonde ela foi marcada. Ou seja, se você não seguir as regras, você realmente vai se tornar uma ferida viva. Basicamente uma besta de Denen que pode fazer mais peões sob o controle do quarto príncipe. Bom, para ser sincero deve ter muito mais aí da besta de Denen de Tsarindsir. Que vai ser um dos últimos príncipes de pé com toda certeza. E as suas habilidades Denen são de outro mundo. Curioso aqui para saber a extensão de força da sua fera. Bom, chegamos em Zangli, o terceiro príncipe. E tem uma das bestas que podemos colocar talvez como menos ameaçadoras e de aparência nem tanto obscena como todas as outras. A besta inicialmente é um conjurador com a capacidade de produzir uma moeda de sua boca todos os dias. O dono dessa moeda pode ganhar várias habilidades após cumprir certas condições impostas pelo próprio Zangli. Porém, com o tempo o valor para as habilidades acaba aumentando. Precisamos ainda saber o que realmente acontece quando se acumula muitas moedas. E se realmente tem algo que acontece quando você trocar elas dentro da boca dessa fera. Os efeitos dessa besta podem beneficiar o próprio Zangli e o usuário também da moeda. Dado que a maioria das criaturas Denen giram em torno de liderança. Eu acho que o príncipe Zangli se beneficiaria ao máximo por ter muitas moedas circulando ali entre os seus seguidores. Quanto mais organizadas as moedas, mais poder ele recebe. Se alguém utiliza a moeda, a pessoa acaba ganhando um poder que pode ser usado a favor ou contra o próprio Zanglei. Tornando aqui uma faca de dois gumes, assim como o Dharma Chakra que representa a sua besta Denen. Luz e escuridão estão ligados nessa fera. E eu acho que o poder dela também é um dos maiores junto com o The Halkenburg. Mas exige mais tempo para atingir todo o seu limite de potencial e força. Temos então Camilla, o segundo príncipe. Camilla, olha só. Camilla tem uma das habilidades Denen mais absurdas de toda a série de Hunter x Hunter. Eu sei que é sobre as bestas Denen, mas a sua habilidade praticamente a impede de morrer. Se alguém matar Camilla, sua habilidade é ativada. E o assassino acaba morto e dando toda a sua energia vital para trazer Camilla de volta à vida. Ou seja, pensem nas possibilidades desse poder e façam comparativos aí em quem ela poderia enfrentar. Mas falando de sua besta Denen, Camilla tem uma besta com uma forma de uma nêmona marinha. Que é o manipulador com uma habilidade que acaba também oferecendo a Camilla controle total sobre um alvo. Uma vez que certas condições acabam sendo atendidas. Mas sinceramente, assim como o Tzerdone ri. E após ver a habilidade de Camilla, chamado Gato, que viveu um milhão de vezes. Sua besta Nen acabou um pouco ofuscada aí por conta da sua verdadeira habilidade Denen. Mas devemos ter muito mais aí dessa sua fera aparecendo em ação nos próximos capítulos. Chegamos então em Benjamin, o primeiro príncipe do Império. Caquim, esse certamente será um dos últimos de pé na Guerra de Sucessão. Ele conta com uma habilidade Denen muito poderosa, assim como Camilla e o quarto príncipe. Quando um usuário Denen que jurou lealdade ao príncipe Benjamin morre. O primeiro príncipe recebe sua habilidade e acaba tornando algo completamente avançado. Do que já vimos aqui com, por exemplo, o Kuror, que pode usar somente três habilidades. Benjamin pode usar todas que ele herdar de seus súditos. Sua besta Nen, infelizmente, não mostrou nada ainda sobre os seus poderes. Mas não sou de duvidar que, assim como a The Halkenburg, deve ser masterizada em todos os tipos Denen. Incluindo o especialista. Segundo o personagem Balsâmico, sua besta é digna de ser do próximo Rei de Caquim. E para fechar, temos aqui Nazub, o governante do Império Caquim. Possivelmente a mais poderosa besta Nen, por enquanto. Já que o próprio Imperador Nazub veio também de uma Guerra de Sucessão para chegar ao seu posto e foi o vencedor. Vimos muito pouco dos seus poderes. A única habilidade demonstrada pela Fera até agora foi o bloqueio de uma bala que foi disparada contra o Imperador. Onde ele acabou explicando que ali, naquele ponto, ele era incapaz de morrer até a conclusão da Guerra de Sucessão. Porque ele tinha um papel muito importante a desempenhar. E isto pode estar diretamente ligado a restrições do aumento Denen. Se isto for uma regra que ele não pode morrer, pensem se o último príncipe tiver que lutar com ele. Quanto mais próximo da sua morte, mais poderoso sua besta vai ficar. E é isso. Essas são as bestas de Nen. Para mim, a mais poderosa, por enquanto, é de Halkenberg. Que é um absurdo. Basicamente, ele vira ali um Maiolus. Ele consegue disparar uma flecha. E ele atingir o máximo da capacidade, do potencial Denen. Quem já vimos fazer isso? Vimos Gonaduto. Vimos o Meruen após absorver os seus guardas reais. O Netero, olha só. O Netero, quanto tempo o Netero treinou para atingir o seu auge de força, o seu ápice. Halkenberg, mesmo sendo um usuário muito recente, Denen conseguiu fazer isso somente com a sua besta. É um poder extremamente forte. Mas, para mim, do quarto príncipe até o primeiro, são também os mais poderosos. E esses cinco devem ser os que vão ficar para o final e para a grande guerra que se aproxima. Galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, compartilha. Chama os amigos aqui para o canal, porque é de vocês. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos e fui.